Música Grande parte da energia elétrica que abastece a população é gerada em usinas hidrelétricas. Nas usinas, um dos principais equipamentos responsáveis pela conversão de energia hidráulica em energia elétrica é o gerador síncrono. A ocorrência de defeitos nos geradores pode provocar interrupções no fornecimento de energia elétrica, implicando em prejuízos econômicos e sociais e diminuindo a confiabilidade do sistema elétrico. Neste contexto, a ENGIE, a ITASA e a UFSC desenvolveram o MEG Analyzer, um equipamento não intrusivo e de fácil instalação que detecta faltas em geradores ainda em estado inicial. O equipamento foi patenteado e já instalado, em sua primeira versão, em geradores de duas usinas em 2015, no Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda e na usina hidrelétrica ITA. Em 2019, a empresa de tecnologia AQTEC passou a integrar a equipe em uma nova fase de desenvolvimento, com o objetivo principal de industrializar o MEG Analyzer. Veja como funciona o MEG Analyzer. Um gerador síncrono cria em seu entorno um campo magnético com uma determinada assinatura magnética que reflete características internas da máquina. O MEG Analyzer monitora este campo emitido para detectar e analisar possíveis alterações na assinatura magnética, que podem ser causadas por pequenos defeitos em estágio inicial, de natureza elétrica, como defeitos em bobinas do estator ou do rotor e defeitos nos núcleos magnéticos, ou de natureza mecânica, como deslocamento de eixo, alterações locais de entreferros e vibração. O MEG Analyzer é composto por unidades de monitoramento com sensores dispostos no entorno da máquina para captar os sinais de baixíssima amplitude de campo magnético emitidos pelo gerador. Estes sinais são enviados a uma central de processamento que organiza os dados coletados e realiza as análises iniciais, no domínio da frequência principalmente, após a decomposição espectral dos sinais digitalizados. O espectro é formado por componentes múltiplos da rotação da máquina, incluindo a frequência fundamental elétrica e suas harmônicas. A central de processamento comunica-se com um servidor que contém um banco de dados com históricos organizados e algoritmos especializados para análise e diagnóstico, completando o processo de monitoração da máquina. Caso sejam detectadas alterações particulares no espectro, a central de processamento gera alertas, a partir de um processamento com inteligência artificial, e indica o possível defeito em sua localização. Neste processo complexo, há três algoritmos numéricos específicos e fundamentais. Para ajustar os espectros de frequência, há as pequenas variações de rotação típicas do eixo giratório da máquina, através de um processo preciso de rastreamento das componentes espectrais. Para evitar falsos positivos de detecção de faltas provenientes dos efeitos de alterações do ponto de operação da unidade geradora, contemplando tanto os efeitos da potência elétrica fornecida quanto o valor da tensão gerada nos terminais do gerador síncrono. Para detectar, classificar e indicar a origem de um defeito que esteja em sua fase inicial, gerando alertas sobre o problema. As tecnologias empregadas no Mega Analyzer são POE, Power Over Internet, que permite a alimentação e comunicação das unidades de monitoramento através de um único cabo. FPGA, Field Programmable Gate Array, que permite a implementação das lógicas de controle e aquisição de dados. Gráficos de controle para a detecção de alterações nas assinaturas magnéticas e geração de alertas. Machine Learning, para caracterizar os defeitos, classificar e localizar a falta, agregar robustez e evitar falsos positivos. O equipamento derivado do projeto de P&D Mega Analyzer tem a capacidade de dotar o sistema elétrico brasileiro de programações antecipadas para a correção de falhas chamadas de incipientes. Isso beneficia todo o chamado sistema interligado do Brasil, pois a otimização da cadeia de produção acontece de maneira muito mais simples. Com ferramentas inteligentes de diagnóstico e instalação rápida, não intrusiva e sem necessidade de parada de máquina, o Mega Analyzer auxilia as equipes de manutenção, auxiliando na classificação e possível localização da falta e proporciona ganhos de disponibilidade e de confiabilidade ao sistema elétrico. Música 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 Música